Meu nome é EBC, mas também me chamam de TV Brasil, Rádio Nacional, Rádio MEC, Agência Brasil, TV Brasil Play, duas TVs, duas rádios, uma agência de notícias, a Rede Nacional de Comunicação Pública, APPs e web. Tudo isso é EBC, Empresa Brasil de Comunicação. EBC, Empresa Brasil de Comunicação.